O que é que tu tens de desviar ao lado? Só que o problema, sabes qual é o problema? E eu levei duas vezes com o laser por causa disso É que se ele não me está a apontar para mim, se ele está a apontar para ti Eu desvio-me e ele acaba por apontar para ti E eu desvio-me para cima do laser Mas normalmente ele aponta para ti porque Já reparei, porque acho que é por causa que estás mais longe Ou então precisas do principal, não faça mais Por que é que ele aponta sempre para ti? É o laser Ok, esse aqui também está que tem a me alixar, eu digo já Por favor Até fora Até fora Éhead, só acabas com resposta Não é eliminated Não é Munich É um DLC, não sei se eu quero agir, eu não vou ao DSL ainda, eu vou deixar isso para o fim. Ah, não, não, um DLC é a expansão. Tem um bonfire...